Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre os principais pontos turísticos de Porto Seguro, os locais que eu mais gostei e que vale a pena realmente você ir lá e visitar. Primeira coisa, os pontos turísticos aqui são um pouquinho longe, vamos começar aqui pelo Santa Cruz Cabralha, que é uma cidadezinha do lado de Porto Seguro e vale muito a pena ir visitar. É uma cidadezinha pequenininha, tem um centro histórico, bonitinho, mas vale a pena, bem legal, é bem pertinho e vale a pena conhecer uma cidade a mais. Nosso primeiro ponto aqui, Santa Cruz Cabralha. Não está marcando aqui no mapa, mas outro local que é pertinho da praia super fácil é a Praia da Coroa Vermelha e essa praia, poxa vida, foi a que me viciou a fazer mergulho. A maior parte do tempo ela é extremamente transparente, ela tem um recife de corais ali que deixa uma piscininha tranquila para você poder mergulhar, não tem quase onda, não tem quase correnteza e muito bom. Na maré baixa também forma um caminho de Moisés até para você poder ir caminhando sem molhar os pés para chegar até os recifes. É muito bonito, vale muito a pena. Praia de Mutá, mesma coisa, também água transparente, super rasinho, tem o coral que protege, dá para você ir caminhando pela água, pela praia, pelo mar até chegar no Recife. Você pode subir no Recife e dar uma olhada ali nas piscinas que formam por ali. Muito bonito. aí seguindo aqui, até a Praia da Ponta também recomendo. Taperapuã, são muitos, muitos quiosques, dá para você visitar, conhecer, porque são muito bonitos, mas a praia é um pouco mais turva, então não vai dar para fazer os mergulhos aqui. Tem vários complexos turísticos como Lachemoá, Toa Toa, Praia do Mundaí, praia bonita também, muitos quiosques, quiosques enormes ali, que dá para você aproveitar bem o dia inteiro. Itacimirim, você olha nas fotos do Google, parece que tem um monte de Recife, mas não tem. Tem só essa pedrinha aqui e mais nada, mas é mar aberto, dá para ficar nos quiosques também. Aí a gente já está chegando aqui pertinho do centro de Porto Seguro. Já vamos encontrar aqui o Memorial da Epopeia do Descobrimento, local incrível. Você vai entrar ali, vai ter um guia que vai te falar sobre cada detalhe desse museu aberto e é muito legal, muito bonita a história para você conhecer. Aí já estamos aqui no centro de Porto Seguro. Temos aqui o farol de Porto Seguro, que fica bem lá na cidade histórica. Temos aí várias construções, é muito bonito lá a parte do centro histórico de Porto Seguro. Vai ter ali também a cocada da Regina. Parece brincadeira, mas assim, é a melhor cocada da cidade. Não é propaganda não, não estou ganhando nada por isso, porque eu gostei muito. Eu comi cocada em um monte de lugares ali, tem cocada barata, cocada cara, mas a melhor é a cocada da Regina. É fresquinha, você pode chegar lá, pode experimentar todos os sabores. É muito bom, o atendimento deles é perfeito. E aqui, na cidade histórica, você consegue ali, caminhando ali, chegar até o farol. Tem uma vista muito bonita do mar, porque é um elevado, então você consegue ver ali toda a extensão e é muito bonito. No centro mesmo de Porto Seguro, você vai passar ali todos os dias pela Passarela do Descobrimento. As barraquinhas são montadas ali todos os dias, o pessoal monta ali lá pelas... Depois do almoço, então depois do meio-dia já tem um monte de barraquinha, tem um monte de gente transitando por ali e vale muito a pena. Aí, terminamos aqui o centro de Porto Seguro, temos que pegar uma balsa para atravessar até Arraial da Ajuda. Outro ponto que não está marcado aqui é essa praia aqui da Ponta do Apaga-Fogo. Outro local também, assim, que me viciou a fazer mergulho, porque a água é transparente, tem os recifes de corais que protegem ali, tem o pessoal fazendo ali stand-up paddle, tem caiaque, tem muita opção ali para você se divertir, você tem que fazer a travessia aqui pelo Ferribolt e chegar até aqui a pontinha, essa pontinha aqui que é incrível. E aí tem toda essa proteção de corais aqui que é muito bacana, dá para você ir caminhando até o final ali, muito bacana, muito longe, eu nunca fui, cheguei até o comecinho dela aqui, é muito complicado, andar por cima dos corais, é muito pontiagudo, então mesmo com uma sapatilha é ruim de caminhar. Então, conheci só uma pequena parte aqui dela, gostei, achei bem bacana, bem bonito. Aí segue um monte de praias bonitas, dá para ir caminhando desde a Ponta do Apaga-Fogo, até Mucuge, por exemplo, não é tão longe, você pega ali uma hora de caminhada, você consegue conhecer todas as praias, todos os quiosques que ficam à beira-mar, muito bacana. Gosto muito da praia do Mucuge, mesma coisa, as outras praias ali, você vai seguindo, todas elas dá para mergulhar, todas elas têm um recife, mas chegando em Mucuge é melhor, os recifes são mais bonitos. Seguindo, não está marcado aqui, mas é a Praia dos Parrachos, Pitinga, e vamos continuando aqui, já para cá já não dá para mais ir a pé, eu recomendo já pegar um passeio para ir conhecendo, Praia da Lagoa Azul, Praia da Barra, Praia dos Nativos, Praia dos Coqueiros, já é longe, mas a melhor praia, assim, não pode deixar de... não pode perder esse passeio, porque é longe, a estrada é ruim, demora para chegar, mas é lindo, é muito bonito, a água é extremamente transparente, muitos recifes de corais, muitas formações diferentes para você conhecer, é a Praia do Espelho, tem que se planejar, tem que olhar a tábua de marés antes de ir, você chegou no horário onde você consiga aproveitar o melhor tempo possível ali da maré baixa, você vai poder caminhar pela extensão da praia, é o melhor passeio, para mim, porque eu gostar de mergulhar, eu gostar de utilizar o snorkel, Praia do Espelho é o passeio que não se pode perder em Porto Seguro. Basicamente, esse é o básico de Porto Seguro, falei um pouquinho de cada coisa, Tancoso é uma... é muito bonito, tem um quadrado lá também, vale a pena ir para tirar as fotos, a Real da Júlia é muito bonito, e o último é o Reserva Indígena do Jaqueira, que você pode visitar e conhecer como os índios vivem lá, é bonito, é bom, é bem legal. E esse é o resumo dos principais, ah, não posso esquecer de falar do Parque do Recife de fora, você vai pegar esse passeio aqui no... bem no centro, deixa eu pegar aqui onde fica aqui, bem no centro de Porto Seguro, vai ter um pier, e na frente desse pier, o pier municipal de Porto Seguro, é esse local aqui que você vai comprar o passeio, ou tem várias agências também que fazem, vão buscar você no seu hotel, e te leva até o pier aqui, e do pier ele sai, é um pouquinho longe, né, o passeio de barco, e chega no Parque Marinho Recife de Fora, que é um dos mais bonitos também que eu já visitei, e olha que hoje eu conheci todo o Nordeste, e o Parque Marinho do Recife de Fora é enorme, muita variedade de vida marinha, é um... assim, esse... não dá para falar qual que é o melhor, eu fiquei pensando, caramba, qual que é o melhor, não dá para falar qual que é o melhor. O Parque Marinho, Recife de Fora e a Praia do Espelho, para mim, foram os dois melhores e imperdíveis para você fazer em Porto Seguro. E aí, gostaram das dicas? Não se esqueçam de ajudar o canal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações, e não esqueçam de deixar seus comentários ou opiniões sobre o vídeo, isso é muito importante para a gente. Grande abraço, até mais!